E aí DJ Andro Neto, solta o flow Tô só de casa, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rapê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a mina O rap resgatou a mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, baby 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 Ai, que porcada Tô só de casa, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rapê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a mina O rap resgatou a mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, baby 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 Ai, que porcada Ai, que porcada Obrigado.